A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Vamos analisar o quanto o papel do médium na comunicação pode considerar-se fator primordial nessa comunhão de valores do pensamento superior da espiritualidade e o quanto em cada um de nós existe no seu histórico particular, nos seus valores adquiridos nas suas concepções dentro dessa condição, dessa complexidade que é a comunicação mediúnica Estamos estudando nesta abordagem a maravilhosa contribuição de Léon Denis no livro Espíritos e Médiuns no capítulo Análise da Mediunidade Então, nesse capítulo, nós estamos sendo agraciados por um pensamento superior desse filósofo da espiritualidade que é Léon Denis trazendo-nos o quanto nós temos de participação, de envolvimento nesse processo de comunicabilidade com a espiritualidade Então, ele vai nos apontar quanto ao problema da subconsciência que é onde nós trazemos os registros de todo nosso passado de toda a memória constituída não só no perispírito mas também no espírito e nesse órgão do espírito que é a mente e portanto aí reside a subconsciência dentro desse conjunto que tem sido complicado e enrolado à vontade Ele se resume simplesmente à ação em nós e fora de nós Então, veja o que Léon Denis está nos explicando que esse conjunto de registros chamado centro psíquico e que André Luiz também chama de centro de interesses é toda a construção da nossa experiência do nosso vocabulário dos nossos valores dos nossos hábitos das nossas buscas e o quanto temos a reconsiderar dentro de nós mesmos quando abordamos meticulosamente a intimidade de cada um E Léon Denis continua dizendo inconsciente, subconsciente, subliminal, ego superior são apenas palavras para designar um mesmo princípio o centro do nosso eu de nossa inteligência de nossa consciência plena e íntegra por seu desprendimento parcial ou total do corpo físico esse centro recobra seu poder de radiação e ao mesmo tempo se despertam nele as recordações os reconhecimentos as aquisições adormecidas em estado de vigília e que os séculos passados foram acumulando no fundo do ser nessas condições o médium pode penetrar nos mundos visível e invisível e recolher e transmitir seus ecos seus rumores seus ensinamentos então vejo que Léon Denis está nos esclarecendo meu caro ouvinte que ao estabelecermos uma desconexão parcial do corpo físico pela condição natural da mediunidade essas recordações vêm à tona e até mesmo no estado de vigília ou seja, acordados nós podemos ter essa parcialidade e vislumbrar o mundo espiritual e recordarmos daquilo que realizamos e aos poucos vamos nos deparando conosco mesmo então veja que a mediunidade é um instrumento educativo extraordinário porque nos auxilia a conhecer cada vez mais a nós mesmos e ele continua a telepatia a psicometria a premonição a leitura do futuro os fenômenos da intuição e até certos fatos de ordem magnética se referem a esta forma de ação a mediunidade constitui, pois a possibilidade de radiar nossas forças e nossos sentidos ocultos nos fenômenos de escrita o espírito pode dirigir-se seja o subconsciente seja a consciência normal do médio o subconsciente no primeiro caso transmite ao cérebro as sugestões do manifestante porém o médio não perceberá tão vivamente a personalidade estranha que se manifesta nele então a sua influência pessoal será preponderante e inevitável então veja que de acordo com a faculdade mediúnica se ela é consciente ou inconsciente se o espírito vai abordar recursos que estão adormecidos dentro de nós ou se estão no dia a dia nesse último caso nós não teremos tanta diferença com relação a essa percepção o médio pode então entrar em relação com o além túmulo de duas maneiras por dissociação de seu centro psíquico que lhe permite exercitar seu sentido no mundo invisível e penetrar em seus mistérios ou pela ação direta dos espíritos sobre o organismo fluídico por meio do trânsito de escrita da mesa e da prancheta então nesse caso da dissociação do centro psíquico Leão Denis está nos informando sobre o desdobramento mediúnico meu caro ouvinte você sabe o que é o desdobramento mediúnico? vamos esclarecer esse conceito esclarecendo o conceito do livro Mecanismos da Mediunidade de André Luiz psicografia de Francisco Cândido Xavier editora da Federação Espírita Brasileira inspiração e desdobramento dormindo o corpo denso continua vigilante a onda mental de cada um presidindo ao sono ativo quando registra no cérebro dormente as impressões do espírito desligado das células físicas e ao sono passivo quando a mente nessa condição se desinteressa de todo da esfera carnal nessa posição sintoniza-se com as oscilações de companheiros desencarnados ou não com as quais se harmonize trazendo para a vigília no carro de matéria densa em forma de inspiração os resultados do intercâmbio que levou a efeito porquanto raramente consegue conscientizar as atividades que empreendeu no tempo de sono muitos apelos do plano terrestre são atendidos integralmente ou em parte nessa fase de tempo formulado esse ou aquele pedido ao companheiro desencarnado habitualmente surge a resposta quando o solicitante se acha desligado do vaso físico entretanto como nem sempre o cérebro físico está em posição de fixar o encontro realizado ou a informação recebida os remanescentes da ação espiritual entre encarnados e desencarnados permanecem naqueles espíritos que ainda se demorem chumbados à terra a afeição de quadros simbólicos ou de fragmentarem as reminiscências quando não sejam na forma de súbita intuição a expressarem de certa forma o socorro parcial ou total que se mostra incapaz de receber assim também ocorre com a mediunidade as ocorrências referidas vigem na conjugação de ondas mentais porque apenas excepcionalmente consegue a criatura encarnada desvencilhar-se de todas as amarras naturais a que se prende a destreta as conveniências e necessidade de redenção ou evolução que lhe dizem respeito é imperioso notar, porém que considerável número de pessoas principalmente as que se adestram para esse fim efetua incursões nos planos do espírito transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica entre os médiuns dessa categoria surpreenderemos todos os grandes místicos da fé portadores de valiosas observações e revelações para quantos se decidam marchar ao encontro da verdade e do bem cumpre destacar entretanto a importância do estudo para quantos se vejam chamados a semelhante gênero de serviço porque segundo a lei do campo mental cada espírito somente lugará chegar do ponto de vista da compreensão necessária até onde lhe pare ou discernir então observe bem meu caro ouvinte que essa dissociação psíquica que Leandrini está dizendo no livro Espíritos de Médiuns André Luiz também vem se reportar só que pelo nome de desdobramento no sono e na mediunidade deixando bem claro para cada um de nós o quanto até cada um de nós pode registrar nesse processo em função dos interesses que já realizamos de hábitos de conexões na própria vida então por isso que às vezes nós sonhamos pedimos recursos de soluções de entendimento voltamos para o corpo físico a acordar com aquele ânimo com aquela estrutura de conclusão acerca de algo que está nos incomodando mas não registramos diretamente as particularidades outros já conseguem lembrar do sonho da presença das características de quem trouxe a mensagem da região que nós encontramos nesse estado de sono no campo da mediunidade ocorre o mesmo nós vamos ver que o desdobramento ele vai ser parcial ou até integral de consciência plena em função não só da qualidade da mediunidade quanto do quanto estamos apegados a velejatura física mais densa conforme André Luiz disse chumbados ao corpo então esse é o trabalho que nós temos que realizar de educação de conexão com os valores isso vai nos auxiliar na preparação para uma vida ampla de felicidade plena sem as dependências dos excessos da matéria mas vamos continuar com esse raciocínio já já no próximo bloco participe do programa mediunidade e obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro retornamos agora para o nosso segundo bloco do programa de hoje onde estamos analisando a complexidade do mecanismo mediúnico do quanto há de interferência de cada um de nós médiums durante o processo da comunicabilidade toda essa complexidade de relação e o quanto nós podemos tirar proveito desses recursos para nos enxergarmos melhor melhor como espíritos melhor como seres individuais e mortais que vamos adquirindo em experiências nesses processos o quanto ainda estamos ungidos aos valores terrenos o quanto as nossas escolhas pelas sensações pelas aquisições de ocupações equivocadas que geram os vícios e que nos tornam prisioneiros de nós mesmos meu caro ouvinte nós somos os responsáveis pelo nosso próprio destino então observar a mediunidade e a expansão do perispírito nesse mecanismo de desdobramento não só no sonho mas também quanto às vezes na literatura mesmo física em estado de vigília acordados nós podemos encontrar esses flashes de recordações essas percepções que nos ajudam a entendermos a cada um de nós quem realmente somos então esse mecanismo é um processo longo de observação de si mesmo e que requer muita coragem e vontade de prosseguir no processo evolutivo em favor da aquisição da nossa saúde integral e Leandrini continua referindo-se a dissociação do centro psíquico no processo natural de exercitar essa esse desdobramento ele diz que esse procedimento é o mais eficaz porque sua aplicação repetida aumenta pouco a pouco o poder de irradiação do médium e lhe abre o acesso aos planos superiores assim adquire a plenitude do seu eu pela união íntima da consciência superior com a consciência física então veja que essa abordagem ela é plenamente factiva a todos nós ela é natural é uma ferramenta bendita de ocupação com os valores do bem que vão nos proporcionar cada vez mais esse conhecimento de si mesmo essa expansão refere-se ao campo mental ao corpo espiritual que vai se expandir pela ação da irradiação da própria mente e isso nos dá horizonte de entendimento de visão de ocupação mais valiosa de experiências por outro lado essa é a finalidade geral da evolução da alma ampliar incessantemente o campo de suas irradiações e de suas percepções ao mesmo tempo é uma forma de preparação para a vida no espaço a possibilidade de gozar suas profundas alegrias e sua harmonia sublime então todos nós vamos viver naturalmente a nossa vida no campo físico ocupando-nos dos nossos deveres realizando os nossos prazeres naturais o entretenimento a vida social o espírita é uma pessoa normal que vai viver no mundo físico normalmente mas sem os excessos sem os acompliciamentos dos valores que nos afastam de Deus e nos afastam da nossa própria consciência então esses momentos em que vamos tomando consciência dos valores do espírito isso nos dá uma segurança pessoal maior isso elimina os medos a ansiedade e os processos de iniciação dos profundos da tristeza até a depressão porque vamos tomando consciência de si mesmo de que somos artífices do nosso próprio destino podemos realizar esse processo como ferramenta de instrução de observação cada vez mais amplas no processo natural que a mediunidade oferece na realidade pode dizer-se que a mediunidade preenche toda a história ela é um dos focos que iluminam de século em século a marcha da humanidade os inventores os poetas os escritores célebres quase todos aqueles a quem classificamos de gênios tinham os sentidos psíquicos mais desenvolvidos e recebiam as inspirações de altas entidades do espaço parece como se um vasto programa se desenvolvesse através do tempo as invenções os descobrimentos se sucedem numa ordem prevista para marcar as etapas da civilização então veja que espetacular Leandr nos trazendo essa contribuição de como que os grandes inventores como que as grandes inspirações as invenções vão ocorrendo naturalmente no processo de evolução social em função dessa predisposição do espírito então é uma ação em conjunto com os espíritos superiores que já alcançaram valores maiores e vem nos trazer inspirações vem nos trazer respostas vem nos trazer opções de crescimento e progresso para que a vida seja melhor em todos os sentidos neste imponente rol a mulher tem uma parte considerável sem falar de Joana d'Arc cuja missão salvou a França no século XV missão que estudamos em outra parte ele está se referindo a sua obra Joana d'Arc do autor Leandr com todos os detalhes ele vai falar sobre isso também recomendamos esse livro A Grande Médio de Dorremir Recordemos sobre esse ponto a opinião de Paracelso o grande médico do renascimento depois de lançar ao fogo seus livros de medicina declara é das bruxas que aprendi tudo quanto sei de prático e benéfico então veja que nessa época a mediunidade os médios as mulheres médios eram consideradas bruxas mas nós sabemos que os profetas a mediunidade ela não exime cada um de nós como fator natural de convivência com a vida não há sortilégios não há interesses particulares quando o médium se propõe a realizar o bem com Jesus então estamos diante desse processo de crescimento e reconsideração de conceitos recordemos também que os grandes predestinados os profetas os fundadores de religiões todos os mensageiros da verdade e do amor mantiveram comunicação com o invisível graças a ele se estendeu pelo mundo o pensamento divino suas palavras e seus ensinos brilham como relâmpagos em nossa noite e formam outras tantas brechas sobre o desconhecido sobre o infinito sim meu caro ouvinte a doutrina espírita é a ciência do infinito ela é imensa e requer de cada um de nós observação determinação frequência estudo vontade de querer conhecer na condição de aprendiz com Jesus podem comparar-se a esses clarões que se produzem entre as nuvens quando há tempestades mostrando-nos o céu azul profundo luminoso para ocultar-se em seguida porém esse instante basta para nos permitir entrever a vida ascensional e a grande hierarquia das almas que se escalonam na luz de círculo em círculo de esfera em esfera até Deus então veja como Leandrini é poético nos trazendo esse engrandecimento de proximidade cada vez maior de Deus dos seus recursos da herança espiritual que ele tem para cada um de nós que somos seus filhos e nessa particularidade de desenvolvimento que cabe o nosso esforço cada vez mais essa amplitude de horizontes maiores da vida pela expansão do pensamento pela capacidade de percepção inspiração e conexão com os amigos da esfera superior nós seremos os mais beneficiados e chegou a hora de falarmos ao seu coração mensagem ao coração do livro Seara dos Médiuns Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel o capítulo 54 Aptidão e Experiência Queres ouvir os desencarnados de maneira correta Aspiras a enxergar nos reinos do Espírito sem nenhuma ilusão Pretendes cultivar o intercâmbio medianímico sem leve tisna de engano Estendes os braços e esperas por sublimes demonstrações Contudo entre Aptidão e Experiência há sempre distância igual aquela que existe entre projeto e realidade Aptidão é planejamento Experiência é dedicação Aptidão aponta o professor A Experiência faz o ensino Aptidão indica o tarefeiro A Experiência cria a obra A Aptidão A Aptidão sugere A Experiência edifica Em mediunidade qual acontece em qualquer outro serviço nobre não há conquista relâmpago Se te propões a engrandecê-la recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo antes de ti lutando e sofrendo para que encontrasses o caminho melhor Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho O suor de semelhantes heróis anônimos transparece das leis com que te garantes do alimento de que te nutres da roupa que vestes da estrada que percorres ou da casa que habitas Qualidade mediúnica é talento comum a todos mas exercer a mediunidade com força ativa no Ministério do Bem é fruto da experiência de quanto lhes exposa a obrigação por senda de disciplina e trabalho consagrando-se dia a dia a estudar e a servir com ela Emmanuel para os nossos corações meu caro ouvinte veja o quanto nós temos a crescer e a desfrutar desses valores em função do esforço que realizarmos com Jesus na obra do bem então não percamos o ânimo vamos nos manter seguros e fortalecidos diante da proposta íntima que desabrocha dentro de cada um de nós na direção da luz com o nosso mestre e senhor da vida nosso senhor Jesus Cristo um grande abraço e até o próximo programa a rádio rio de janeiro apresentou mediunidade e obsessão rio de janeiro Obrigado.